Música Acabei de chegar, chefe Acabei de chegar aqui, chefe É, aqui é a oficina de moto, né, que o senhor me falou, né Acabei de chegar aqui Atividade total, sempre Loja cheia, atividade total Tem um aqui já na Ronda Bisa aqui, tá ligado? Ele deu uma olhada pra mim, tá de óculos É, tá de óculos Olha só, chefe, ele tá aqui Se liga, chefe, ele tá aqui, tá? Do jeito que o senhor me falou, do jeito que o senhor me falou, é Tá sem camisa Ele tem o que? Cabelo encortado, meia asa delta Tá ligado? Meia asa delta aí E, chefe, na moral, chefe Acabei de ver aquela tatuagem que o senhor me falou Do Fluminense, chefe, na panturrilha Ele tem a tatuagem do Fluminense na panturrilha E aí eu posso se ligar, né, chefe? Tatuagem do Fluminense A gente só tem pegado um monte de flamenguista Agora tem um Fluminense aqui, parceiro Passou um careca aqui, grandão aqui Me deu uma olhada, se eu quiser dar uma afastada Dá uma afastada O careca grandão passou aqui me olhando de cara feia Cara feia pra mim é fome, chefe, tá ligado? Cara feia pra mim é fome E ó, saiu aqui pra fora Tá de mermudinha vinho A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe Não, tá cheio sim, tá cheio Tem um montão aqui Tem um montão, mas não tem problema Quantidade não é problema pra nós Que nós, né, conseguimos resolver A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe Posso executar a missão? Peraí, mané, chega aí, chega aí, mano Chega aí, mané Chega aí, parceiro Se liga aí, camarão, se liga aí Se liga aí, porra, maluco Se liga aí, hein Se liga aí Se liga aí Se liga aí, hein Zueira, mané Foi mal, mané Zueira Zueira, porra Zueira, mané Zueira, mané Zueira, porra Zueira, porra Zueira Calma aí, mané Relaxa, zueira Calma aí, mano Eu sei, tô ligado, porra Zueira, zueira Na moral, na moral Porra, na moral Porra, calma aí O cara tá bolado Calma aí, mano Na moral, porra Desenrolar com os malucos Desculpa aí, mané Na moral Chega aí, chega aí Chega aí Foi mal, mano Desculpa aí Desculpa aí, porra Você foi mal, mano Na moral Não, não Não, não Eu vi que vocês estão trabalhando aí Pardando dura Vou até trazer uma moto aí Pra vocês mexerem aí Vou até trazer uma moto aí Pra vocês mexerem Foi mal, mano Foi mal Tira lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha o câmera meu lá Olha lá, olha o câmera meu lá Tira lá, olha o câmera meu lá Tira lá, olha Tira lá Tira lá Valeu Tranquilo Tá tudo lá, mano Chega mais assim Que é foda, mano Eu sei Já trabalhando Eu não pego nada, irmão Mas, porra Chegar dessa forma Também é foda Foi mal, foi mal Foi namorado Pô, mas isso não, cara Porra, valeu Caralho Desculpa aí, mano Desculpa Caralho E aqui é foda, né Aqui é foda Loja de moto no Ed O que é o trabalho de moto no Ed Rapaz, seu, hoje o trabalho é um problema Fala aí, chefe Beleza? Beleza, chefe? Então, chefe O cara tá aqui, chefe O cara tá aqui Sentado no portão aqui, ó Muro amarelo Muro amarelo Tá ligado? Olha só, chefe Tá aqui meio de cara fechada De cara fechada é ele, né A escurinha de cara fechada É ele mesmo? Olha só, chefe Já tá ciscando já aqui já Já tá falando aqui que não é ele Aquele papinho todo Aquele papo torto todo Olha só Ele tá com o chinelo da Kenner Vermelho e preto Vermelho e preto Chinelo da Kenner É, mais um com o chinelinho da Kenner Tá ligado? Blusa branca É, blusa branca É esse mesmo, chefe? Blusa branca? Tá mexendo no celular aqui Não sei se o celular é dele Tá com o saco amarelo na mão A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe Posso executar a missão? Caralho, largou o celular, mano Largou o celular, câmera minha Largou o celular aqui, mano Chega aí, mano Alô, mano Chega aí Chega aí Chega aí, mano É zoeira Chega aí Caraca, o maluco tá aí Tá correndo pra caramba, hein Pô, tu quer subir tudo aí, cara? Tu quer subir isso tudo, cara? Deixa o chinelo cair ainda Como é que tu vai pegar teu chinelo, cara? É, dono o que? Oi? Tu conhece a moça? Não, tô na madeira Se liga, se liga Olha lá o câmera Vai lá que chumando lá Valeu, velho Valeu Mas vamos lá Vamos ver Fala aí, chefe Beleza? Tranquilidade, né? Tranquilidade Então, chefe Acabei de chegar aqui Área sinistra Área sinistra Barra pesada Mas como sempre Nós estamos aí pra Fazer o serviço direito, né, chefe? Tá os três aqui, chefe Tá os três aqui Sentadinho aqui na mesa Comendo É, comendo Sei lá o que eles estão comendo Bebendo Cheio de marra Três Tem um maluco aqui de preto Carcassinha Forte aí O cara é forte Tá olhando o celular Tá ligado? Outro aqui de bermuda Bermuda jeans Camisa cinza Olhou pra mim Olhou pra mim de cara feia, chefe Olhou pra mim de cara feia Tá ligado, né? É Tem outro ali também De camisa Branca Os caras estão aqui Estão aqui de bobeira aqui, tá? O senhor mandou, né? É eles mesmo, né, chefe? É eles mesmo Um moreninho De bermuda verde É eles, chefe? Então Tem outro ali Que tá olhando pra mim ali, ó Estão cochichando, tá ligado? Estão cochichando Tá cochichando, chefe É Boné preto Todo mundo tá de boné preto É os três mesmo de boné preto, chefe Fala pra mim, chefe E aí, chefe? A pergunta que eu te faço É o seguinte, chefe Na moral Posso executar a missão, chefe? Caraca, mano Se liga aí, câmera-mé Se liga aí Espera aí, olha lá Chega aí, pô Chega aí, mano Chega aí, parceiro Chega aí, mano É a zoeira Chega aí Chega aí, pô Se liga, câmera-mé Se liga que eles estão voltando Olha aí, se liga Chega aí, mano Chega aí Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo, carcaça Relaxa Olha lá Foi mal, mano O tempo de roubar a parada ali Vou apagar a parada de vocês lá Foi mal, foi mal, foi mal, mano Chega aí, chega Foi mal, mano Relaxa Tranquilidade Depois eu apagar a parada de vocês lá Valeu, foi mal Valeu Foi mal, mano Foi mal Foi mal, mano Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Foi mal Foi mal Foi mal O cara latiu O mano lá O cameramento Foi mal Foi mal E eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Subestime Eu vou pra dentro, não me rento nesse aeroporto O desafio já foi dado e não se faz de louco Rode local, mas que marcado, do oriço do povo JR no box, eu sou eu de novo Não importa o quanto você bate Mas se em conta, aguenta apanhar e continuar O quanto pode suportar e seguir em frente É assim que se ganha Então na de contracorrente Esquiva do jam, direto Acertei, enchei o ponto certo Faz a contagem pra levantar Só pra de novo eu poder te derrubar Toda honra e glória a Deus A luta vem, então aceita Meu cai ao meu lado, despio a minha direita Pra cima em cada luta, independente, me espelha Esquiva do jam, direto Acertei, enchei o ponto certo Faz a contagem pra levantar Só pra de novo eu poder te derrubar Esquiva do jam, direto Acertei, enchei o ponto certo Faz a contagem pra levantar Só pra de novo eu poder te derrubar F capitalism, seu time do mar E montagem pra levantar submissão, galera Tempo de novo eu poder te derrubar Yo no tempo Sem Felipe de novo eu poder te derrubando A funk tem Rolla, rap Transcrição e Legendas Pedro Negri